3, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 7, 8 8 9 9 10 Amém. Voltando do tempo, se gostaria de ser você. O segundo João passado é tão mentir. O segundo João chega. O segundo João chega. A repórter é grande do mundo. O meu coração pode cruzar. E também, e com suas caras, esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto há um tempo sem você. Sem você. Eu não vou saber, vou te amar. Sem suas mãos, cada que é mal. Sem seu olhar, pra entender. Sem seu carinho, não vou sem você. Vem me tirar a sua mão. Fazer feliz meu coração. Ai, não importa quem é bom. O que faz com a dor. O que faz com a dor. Que faz com a dor. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto há um tempo. Eu não consigo te esquecer. Ele te dá a solidão, fazer feliz seu coração, já não importa quem errou, o que passou, passou e não vem. Ele te dá a solidão, fazer feliz seu coração, já não vem.